Caraca garotinha de program UUUUUUUUUHHHHHHH Tá marrado! Que que foi isso? E aí galera, beleza de nata com vocês Bom galera, seguinte mano Esse vídeo é um vídeo que eu já postei aqui no canal E ele teve problemas aí com o YouTube, eu não sei porquê, o vídeo não tem nada demais É um vídeo de zoeira, de azares, de coisas engraçadas que acontecem dentro do jogo E simplesmente o YouTube, sem mais, sem menos, acabou bloqueando esse vídeo Então eu estou repostando, se você já viu, deixa o like aí, não precisa nem assistir Mas se você não viu, assiste que está bem legal Eu faço às vezes isso porque quem é produtor de conteúdo sabe que é complicado você postar vídeo no YouTube O YouTube sempre está dando jeitinho de atrapalhar, mas a gente levanta a cabeça e segue em frente Então assiste vídeo que está muito legal, mano, está engraçado Bora! Vamos lá, hein! Ué, é Shug Life? É Shug Life? É Shug Life? Ué, isso... Caraca... Oh! 10 minutos especial Caraca, eu achei que era Shug Life, maluco Não dá, velho, já tentando rir, né? De te rir, né? Não tem jeito Ué, 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 ué O que aconteceu, gente? O que é isso? O cara se jogou no carro? Olha isso Caraca, mano O que foi isso? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Oh, não Oh, louco O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, uma granada Qual é o teu problema, cabrão? Qual é o teu problema, cabrão? Ué O que é isso, cara? Nossa, maluco Olha o carro, o jeito que ficou Maluco Boa, de cabeça no chão O que? Vai cair mais um Ué, ué Nossa Maluco É muito azar, mano Que? O cara vai cair vivo É muito bom o Prestige, né, velho É muito bom Olha o cara vai cair em cima Nossa, mano Ele conseguiu fazer o impossível E o possível Sei lá Sei lá o que eu falei também O cara levou o carro dele embora Ué Vamos lá, hein Vai, 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 vai Nossa, moleque O poste pegou O que? É, cara, é cachaça É cachaça Vai de novo, vai de novo De novo, de novo De novo, de novo Mais uma Vai Ah, na moral, velho Na moral, na moral Que isso, cara Que isso, cara Boa Caraca Caraca Isso aí foi cagada Quem ainda morreu Vai, 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 vai Vai dar ruim Vai dar ruim Mano, que bom, mano O que? Um carro de punição do nada Ainda vai dar tiro ainda Que o punição é do jeito Tá doido Que isso, cara Nossa, na última missão Das rastas, velho Na moral Vai, 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 vai Caraca Nossa, velho Que comovente, né Caraca Caraca Garotinha De program Nossa, mano Que que foi isso Você é louco Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu respirar Deixa eu respirar Que que foi isso, cara Maluco Que? Ai, meu Deus Já viu o que aconteceu, né Vai Puta aqui, pariu EBR Olha lá, olha lá Muito bom, velho Muito bom, muito bom Eu gostei demais Eu gostei demais Ih, não vai sair Não vai sair Desligo Ué Travou os dois Que? Não queria cair na água Só que o trem Ai, meu Deus É muito bom, velho Que isso, cara Eu tô com o bagulho Do policial na cabeça Meu amigo O tanque O tanque O tanque grátis O tanque grátis Morreu Pique, pique O moço sai Caraca Essa figura tá cagando Ai, que bonitinho, gente Olha Que? Que? Caraca, onde são os cachorro? É, não brinca com os dogs Caraca, pegou os dois caminhões Ué Eu quase rampo straight into the water Nossa, na coluna, velho Que draminha, hein O que? Eu enlouro o cara A gente que ele ficou Caraca, o cara ficou Peraí, 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 peraí Caraca Peraí Nossa, caraca, moleque Olhei A moto Que isso, cara Que isso Eu, macaco Que merda Caraca É o Nico Bellic, velho 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 É o Motika, é o Motika Caraca, tá pro gadaço, velho Você escolheu a falsa Queen Ahoy, sailor! Oi, Sr. Call Estou me chamando de volta para... Deixar-te saber que... Eu te amo... E eu te sinto... Eu realmente... Eu realmente queria que eu te sinto... E 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 eu te sinto... Então... Quando você tem isso... Você pode me chamar? Eu te amo... E eu te sinto... Ai, caramba... Like, favorito, compartilhe, se inscreve... Tamo junto... Fui!